Galera, bom dia para todos vocês que assistem o canal do Tinga Tisil Agora nesse momento aqui na feira do Igacê, na Feira Livre Aqui a feira acontece às terça-feira, peço que vocês curtam, compartilhem, comentem, continuem deixando aí o like Muito obrigado e continuem se inscrevendo também que é grátis Agora vamos pesquisar de preço aqui na Feira Livre, na cidade do Igacê, estado de Alagoas Olha o rapaz, tem essa lojinha aqui que ele vende, essas planelas aqui de barro Tem churrasqueira também Tem uns banquinhos também aqui que ele vende também, pote Até ralo também tem, o homem aqui é desenrolado mesmo, olha ele aí E aí galera do Igacê, região do Nordeste Esse é pra o prado mesmo O canal do Youtube, Tinga Tisil, aquele bondi especial Do Igacê, né, de 2024, essa data maravilhosa É verdade isso, com certeza, viu Com os artigos do Nordeste, né De candinheiro, de costinha, de pote É verdade Panela de barro, né Panela de barro O costinho interessado é essa sucideira, viu Essa sucideira para comer uma carninha de porco que não tem aparelho Isso é bonito demais, rapaz Quanto é custa uma bichinha dessa? A partir de 15 reais, viu Não, tá a partir de 15, olha A partir de 15 reais, a gente já tem frigideirinha Aí de acordo com o tamanho e o preço É verdade, muito bom, viu Rapaz Até pote também tomar aquela água geladinha também Aqui é o famoso gelador do sertão É Toma água fria sem gastar energia É verdade E não adoece nenhum dia Com certeza Taqueira de coco Bem bonitinha, bem feitinha Para as mulheres botarem as avencas e as plantas É Custa quanto ela? É a partir de 15 reais, viu Sério Bonita mesmo, bem feia também Que só, viu Aí, ó A loja A loja de madeira para mexer a panela de barro É verdade Com vários tamanhos Com certeza, viu Muito bom Tem a ratoeira que é para pegar o rato que roeu a roupa do rei de Roma Mas a rainha ruim resolveu reemendar É meu Aí quer o rato pegar É isso aí Aí compra a ratoeira para pegar o rato Para pegar o rato Eita rapaz Olha aí, ó Muito bom aqui Filho de barro para tomar água purificada Conta bem Líder de germe e bactéria Toma dinheiro também E se quiser apilar Leva o pilãozinho para fazer os temperos e o chá É É Tudo bom É isso aí É o pilão de madeira O melhor preço da feira Dá bom, meu Aí é primeiro Não é bom o pilão E é bem feito Bonito que só ele E se ele não se apagar Compra um candinheiro Para não ficar no escuro É verdade Com certeza Seu candinheiro E de pavio vai de brinde Viu O pavio já vai de brinde Eita É isso aí Chinela de couro A famosa showboy Eita Essa é bonita Essa é da boa, viu Essa é de alta qualidade Rapaz, essa foi encomendada para o cara que tem um pezão O pezão É, o cara que tem um número 44 Ah, vermelha Aí essa aí fica por 80 reais Ah, por 80 É, mas as menores fica mais barato Certo 20 reais É, cara É porque é recomendado Bonito que só Esse aí tem uns banquinhos também aqui Que ele vende também um banquinho, ó Ah, é cara É, olha Valeu, valeu, valeu Tem os bancos, tem as facôs aí, ó É, verdade Trabalhador da rocha Com certeza É A loja dele aqui é retada mesmo De alta qualidade É, verdade Aqui no Igacia é há mais de 20 anos Ó, é Graças a Deus A turma Quando chega a Kombi da Alegria E o cantor Cicero Rocha do Loco Tropical Pra você ficar legal Aí pega a viola e o teclado E vamos fazer a serete É Pode chamar Me chama que eu vou Tu vende aqui em Igacia e aí Quais a outra filha Ah, quais as cidades que eu vendo É Arapiraca Dia de segunda Dia de terça no Igacia Dia de quarta em Palmeira dos Índios Certo Dia de quinta em Arapiraca Na feira livre mesmo Da rua Senador É Aí volta pro Limoísio na dia Na sexta Certo E Taquarana no sábado Ó aí E o domingo também Sou filho de Deus, né É verdade Com certeza É É verdade E quando aparece a serete Aí eu pego o violão Aí chama Aí chama outra bota Aí chama o lobo tropical E o sissinho dos teclados É verdade Aí o comercial ficou comprando É E até cus cruzeiro também tem aqui Tem o cus cruzeiro Cus cruzeiro também Tem o bolinho de barro também Tem, tem o bolinho também, ó Bolinho A loja dele lá aqui é retada, viu Muito bom Tem os tachos De barro pra torrar da fé Tem os tachos também, ó Tem os tachos Os tachos É o ralador de coco Raspa-coco E o ralador de milho Também Também tem Também tem, ó E alta qualidade É isso aí Muito bom, viu É isso aí Valeu, muito obrigado Boa gente na sua loja, viu É isso aí Valeu Isso aí Vamos prosseguindo aqui Que a feira aqui O movimento tá bom, viu Vamos que vamos aqui, ó Mostra mais, viu Aí Você tem que ter A sua vaca também Comprar um chucalho desse aí Muito bom também, ó Esse é retado aí Ele tá começando agora Com o tigetinho na área É verdade Graças a Deus, né Até mel também Ele vende aqui, ó É, temos Tem mel também, ó Aqui tem de tudo pouco Aqui nós temos a promoção, viu Tem promoção também, hein Tem, mulher feia leva de graça Aí, que bom, viu Não paga nada Agora vai ser Vai ser difícil chegar feia Só chega burrinho também E pra ser feia tem que ter A carteirinha do clube do seio É Tem que nunca ter casado É Aí é ser feia mesmo É ser feia mesmo É Embaçado mesmo Ó, e temos também O mata-mosquitos Olha, mata-mosquitos Esse é bom mesmo Mata-mosquitos É, é verdade Quando quiser entupir a goia do fogão, ó Bom também, isso aí Tem que ficar ruim Tem tudo Com certeza Mas o carro não é bom, não, moleque É bom parar de fumar Não, mas esse carro não Não fumo que não presta É mesmo, é verdade Isso E tem, vó Tem até bainha de foice, viu Tudo bom, como é que tá? Ó, até bainha de foice também tem Graças a Deus, tá tudo bem? Tudo em paz, é a senhora Também, tudo bem, graças a Deus E a senhora está na área filmando Tudo bem, graças a Deus Até bainha de foice também tem Bainha de canivete nós temos Também tem Bainha de faca nós temos É verdade, viu É ele mesmo A loja do homem aqui é retada mesmo, viu Panela de impressão Até cachimbo também tem, mas não fome, né Cachimbo da véia, cachimbo do véio É, exatamente, ó Tem de tudo pouco Tem de tudo pouco, olha aí Candieiro, olha Candieiro também tem Candieiro impaviado Impaviado Aí mesmo, é Impaviado, vai com pavio Não pensa outra coisa não Isso aí, só colocar o queroseiro, né Já tocar e tocar fogo aqui E tocar fogo Tem ralozinho pra relar um milhozinho Também Agora pra relar um milhozinho Fazer com a jiquinha E um ralozinho desse, quanto é quanto, hein Quinze mil reais E é barato que só mesmo, ué Barato que só bolo Vários tipos de chave também, ó Chave de fenda, chave de boca Alicate Alicate Serra Serra, ponta De boi De boi De boi De boi dois feio também, sério É, e o martelo também O martelo também é bom aqui, ó Bem feito também Ó, a pindura tem um monte de coisinha É mesmo Tem foice Tem muita bugigã de traquinagem Ó, a tringa Sério Pra pegar o churrascozinho Churrasco Boa ideia, vice Mexer o carvão É legal Pegar um camarãozinho Também Caranguejozinho que você tiver aí E tudo pouco Tudo pouco, exatamente Só vendo aqui ou vendo em outra feira também? Vendo aqui, vendo em Arapiraca Igreja Nova e Porto Real do Colégio Certo É isso aí Tem que andar pra arrumar a boia É, e valeu, muito obrigado e boas vendas, viu Tudo de bom, meu irmão Valeu Na feira do Igacia A feira aqui acontece em várias ruas Aqui na cidade do Igacia, pessoal É o dia de terça-feira Peço que você escute, compartilhe, comente Continue deixando o like Que é grátis E pra se inscrever também é grátis também Beleza? Aí é só o ouro Ó, a lojinha do homem aqui, ó Tem bastante aqui, ó Essas bacias Tem pequenas, médias e grandes Aí o preço aqui é variável Bem legal aqui, ó Ah, que bom, né Aí é só o ouro, meu Preço, prazo e paciência Aquelas bacias maiores ali, tá quantinho? 40, 30 e de 20 Pronto, 30 e 40 Tem de 20, 30 e 40 Até panela de pressão também ele vende aqui, ó Até panela de pressão ele vende também E tem três convidativos aí, hein? Pronto Boa ideia, isso aí, ó Aqui também tem, ó Pra você esquentar aquela aguinha ali também Fazer aquele café Cuscuzeiro também Pequeno, médio e grande A loja do homem aqui é retada mesmo, aqui, ó Tem tudo, é verdade Com certeza Guarda chuva Isso aqui é tudo na feira livre, ó Diga assim E o movimento da feira é assim, ó Pra cedo, mas daqui a pouco tem bastante gente Também aqui, ó Tem esse retalho de pano também com o rapaz vindo aqui, ó Muito bem Retalho de pano, né? É, pode ser que divulgando assim O pessoal vento aqui, que o negócio tá... É, é verdade, viu? É É, é a viva aqui, é a polícia Tá custando quanto esse retalho de pano? 5 reais, né? E é barato que só, né? Polo do retalho, um metro é 10 aqui Pronto, é, é verdade, ó Olha aí, ó Aqui é o pernambucano quente, que eu te dizia Esse aí, né? Pernambucano, dois Dois pernambucano Dois pernambucano, tá certo Esse aqui é um metro que custa 10 Desses aqui, né? Desses aqui, né? Certo, ó Um metro desses panos aqui custa 10 reais E é barato que só, viu? Só paga 10 Só paga 10 Esse retalho de quantos metros são ali? Tem uma ideia? É um metro Um metro, né? Certo E 5 reais aqui, ó É 5 reais aí E aqui é pra escolher, ó É só assim, ó Chegando e escolhendo Só paga 5 Em cada peça aqui, ó Aqui na feira do Inglacinho, ó É, você só vendo aqui Ou vendo em outra feira também? Frango de natapéria e pão de açúcar Certo Então valeu, muito obrigado Tá de boa e venda, viu? Isso aí Prosseguindo aqui, ó Aqui também tem aquel Aqueles passarinhozinho aqui Passarinho verdinho também, ó Se quiser comprar também pra fazer barulho também na sua casa também, ó São lindos eles aqui, ó Aqui na feira do Inglacinho, ó As coisinhas lindas aí, ó Bonitinho que são eles Até o canarinho bélgica também, ó Conzinha linda aí, ó Esse é bonito, ó Custa quanto com a gaiola, ele? 120, né? 120, né? Ó, eu vou dizer que só eles Certo, cantando muito, né? Isso aí, ó 120 ele Ó, aqui é a loja do rapaz também E a feira do Inglacinho na feira livre aqui Você encontra aqui Muitas coisas pra você comprar, viu? E o preço também O preço tá bom também Tem que pôr no pavê também aqui, ó Tem várias cores também aqui, ó De quanto que é o metro aqui? Eu não sei O rapaz saiu Saiu, né? É Isso aí, ó Vai só chegando e escolhendo, ó Aqui também o rapaz vende feijão também, ó Feijão de arranca de melhor qualidade aqui, ó Só do bom Só do bom, né? Diga, diga aí É isso aí Rapaz, esse daqui tá de quanto? É oito Esse é o Rosinha conhecido, né? É o Rosinha, o Baixo de Rocha, oito O Baixo de Rocha é aquele ali? É, oito Oito O Carinhoca Carinhoquinha, novo, oito Carinhoca, velho, oito Oito, aí, ó E farinha de mandioca boa, oito Oito E o preço tá bom, viu? Tá bom, tá bozinho Certo Isso aí Você só vende aqui ou vende de outra feira também? Vende aqui, vende de Itacoarani e vende em Coitado Noia Olha aí, que bom, viu? Muito obrigado e boas vendas, viu? É isso aí Isso aí, valeu Isso aí Vamos prosseguindo aqui, ó Também tem a mulher que vende bastante bolacha também, ó É Aqui tem várias delícias aqui também, ó É Olha, isso aqui você vai encontrar na feira linda aqui, ó É o teste, viu? Teste E o pessoal é chegando e comprando, ó É, Jornal Aqui tem bolo também tem, tem queba-queixe também Só com qualidade aí, ó Puxa quanto pedacinho de cava-queixe? R$10,00 aí Ó, barato que só, viu? R$10,00 Tem a brasileira também conhecida, né? R$10,00 É verdade, isso Valeu aí, muito obrigado e boa venda, viu? Obrigada Isso aí, vamos prosseguindo aqui, ó Aqui na feira do Iguacê R$10,00 o quilo R$10,00 aqui o quilo, ó Mais casada é R$20,00 o quilo Mais casada é R$20,00 A bem casada você não tem, né? É Até agora não apareceu ela Até agora não apareceu não É, isso aí Vai aparecer a peça da vaga Esse aqui é o pé de moleque, é? É, o pé de moleque Olha Pé de moleque Esse queixo, tá tudo quanto é? R$45,00 R$45,00 Tem queba-queixe de R$20,00 o quilo R$20,00 o quilo É Esses pedaços aí, o preço é variável também, né? Depende do tal do... Tem de R$15,00, tem de R$20,00, tem de R$10,00 Beleza Tem de R$2,00 Você tá vendo aqui ou vendo em outra feira também? Tô vendo em Arapiraga Arapiraga Segunda-feira lá, né? Na segunda-feira Olha só Muito obrigado e boa venda, viu? Valeu Isso aí, vamos pra seguida Quer também comprar tempero também? Aqui tem tempero, ó Aqui tem tempero, ó Aqui tem tempero Aí está aqui, rap Com certeza já tem aquele pega-marido, pega-esposa também Tem o sim Não tem? Tem o pega-marido, pega-esposa, tem o mineiro, tem o Ed Guedes, tem todos temperos Tem vários tipos aqui de temperos, viu? É, tem o chimichu e... Olha aí Eita E isso, conquista a sogra Também tem? Tem sim, o conquista a sogra Aí é bom demais mesmo Olha ele aqui, o conquista a sogra É mesmo isso aqui, ó É Conquista a sogra Quem quer conquistar a sogra só é vir pra aqui, viu? Certo, é isso aí, ó E esse copinho de tempero aí? Esse aqui De cinco e de três E tem o de dois De dois também, tem aí Tem Isso aí, viu? Você só vende daqui ou vende em outra feira? Vendo em Atalaia Atalaia? É, vendo aqui e vendo em Atalaia Olha Daqui pra Atalaia é um pouquinho longe, né? E fazer o quê, né? Valeu, Vitória, por causa de boas vendas, né? É isso aí Vamos prosseguindo aqui Tchau Gostando, tchau Gostando aqui o movimento aqui da feira do Igacia Aqui a feira livre, viu? Aqui também tem chapéu de palha também, ó Tem chapéu de palha, pessoal Tem candinheiro também, ó Vários tipos de chapéu de palha também, ó Aqui você vai encontrar Muitas variedades aqui, ó Aqui também tem Orupema, né? Conhecido, não se conhece por orupema Desconhece por peneira também, ó Na feira livre de igacia, assim, ó E faca aqui, o rapaz tem vários tipos de faca também, ó Eita, rapaz E o pessoal chegando, escolhendo e comprando aqui as coisas aqui, ó Tem boné também A feira aqui é bem legal Ótimo a feira aqui, ó Cinco real, real, real Cinco real em ano Cinco real em ano I real, pi real Tudo de real, viu? Para levar aqui tudo É real, é real Ó, o pacote tem um real que a tia está vendo aqui, ó Só alegria, viu? Baratinho aqui só aqui, ó Aqui é só alegria Quem conhece vem para a banca da dona Rita De real, viu? Ó aí, banca da dona Rita aqui, ó É real, banca de dona Rita 10 horas vamos embora, viu? Verdura de real Ela vende barato mesmo? Aqui é barato, viu? Aqui é só alegria, verdura de real Verdura de um real, ué Ele é meu cunhado É cunhado, estou casado com a irmã dos mamães Há 40 anos de casamento É a batata de quanto quilo, meu patrão? Não é meu patrão, é 5 reais, batata vitória Certo, e o Inhame? E o Inhame? O Inhame tem de 5 caras e tem de 8 paraíba Isso aí, ó É só alegria Na banca da Dona Rita Banca da Dona Rita aqui, ó E é bom demais, viu? É alegria Aqui também vende bastão que é rapadura também, ó Rapadura, queba-queixo É só delícia aqui, ó Muito bom, né? Isso aí, ó Só que tem dinheiro aqui no trabalho Rapadura, queba-queixo de melhor qualidade aqui, ó Agora quem trabalha sempre bem Quem não tem muito, eu sou um pouquinho Mas tem dinheiro aqui no trabalho De real, viu? Só paga um real Aí tem a banca do queijo, viu? É verdade, isso Paga uma banca de real, ó Só tem dinheiro aqui em trabalho E aí, garoto Ô, rapaz Simbola aqui, tá de quanto quilo, meu amigo? Tá de... dezoito reais Dezoito Dezoito Olha, dezoito, né? É, rapadura Isso aí Essa rapadura eu não presto de quanto é rapadura? Rapadura tá de três por dez Três por dez Três por dez aqui, ó Isso aí Quebra-queixo de vinte reais o quilo Quebra-queixo de vinte reais o quilo Isso aí, ó Só vendo aqui, eu vendo em outra feira Aqui, Taquarana e Pelém, viu? Beleza Valeu, meu amigo Valeu, muito obrigado e boas vendas aí Beleza, valeu Aqui por diante também, já tem bastante peixe pra vender também, ó Peixe tem bastante pra vender, ó Dois e meio, fazer os três quilos que tá aqui E o movimento da feira aqui é assim Aqui é só alegria, aqui na banca de Dona Rita é só alegria E essa... e essa banona aqui tá de quanto? Tá de sete, uma doze e meia dez Certo, tá de sete reais aqui, a duza E uma doze e meia dez aí, ó Tá de sete, uma doze e meia dez Só alegria, só alegria Eita, vem que tem, vem que tem, só alegria É de sete reais Banana de melhor qualidade aí, ó No precinho Grande e grossa É isso aí, valeu Cuida, Marinho Cuida, Tiago Olha o peixe aqui também, pra vender aqui, ó Chega pra loja aqui, ó Eita, Jesus Aqui é só coisa boa, viu? Agora peixe, viu? Quatorze reais aqui, o quilo da filé, ó Tá de quatorze E o pessoal chegando e cobrando, viu? Três e quatro quilos e meia Já, leva limpinho aqui Aqui na feira do Igazi, ó O movimento é assim, ó Aqui, ó Aqui, que lava bonita aqui, ó Tá de quanto essa daqui, hein? Dezessete Dezessete Ó, essa aqui é grande Dezessete reais, ó Muito boa essa daqui Dezessete reais Dezessete reais Aqui, ó Aqui também tem a traíra, ó Tem o tucunaré Tem o piau Vários tipos de bicho E o movimento da feira do Igazi, ó E o movimento da feira do Igazi, aqui é assim, ó Agora peixe, viu? Olha, aqui tudo é um real O rei de um covo aqui, ó Alfaça Cibolinha Só paga só um real aqui, ó Olha o lugar aí Só paga só um real Aqui na feira do Igazi Um cara de cano De quatro e cinco O rapaz já tá morrendo aqui na maquininha aqui, ó Aquele cara bem docinho aí, ó Só uma delícia Com um cara de cano com um pastelzinho Sabe que pacotinho Aí é bom demais, olha aí, ó Isso aqui tudo na feira livre É de qual? É pacotão Chamo de pacotão E o senhor Aqui tem o negócio de pacotinhoão É da pilajão, ó Ih, o pacotão tá de quanto, o pacotão? O pacotão tá de dois Barato aqui só, ó De três é cinco De sete é dez Sega pra cá, ó Aí, ó Quem não quer vem também É, exatamente, é isso aí O pacotão, olha É verdade Esse é grande, viu Esse é bom e grande, viu Bom e grande Chega pro pacotão maior da feira E o bom que é barato, né E o bom que é barato É verdade, isso Três por cinco, moço Aí, ó Três por cinco, dá mais sete por dez Tá de quanto? Foi E o movimento da feira de Garcia, ó Aqui tem vários tipos de peixe também que o pessoal vende ali Também tem camarão também que vende, ó Quintos têm quatro De que coisa, meu filho, desse aí? Vinte Vinte Atrapa também é vinte Quinze Quinze E o preço da traína Quinte também Quinte também, hein Tá certo É isso aí, ó O preço tá bom, viu Ô, mas a doce é real Tá bom Eu vou comer o preço aqui do peixe. Tambaquinho de 13. Tambaquinho de 13, é? É sim. Olha. Qual o nome desse peixe aqui? Tambaquinho. É bonito isso aí. Beleza isso aí. Vamos prosseguir. Na feira do Engaci. Olha o camarão fresquinho aqui. Esse tá bonito aqui o camarão. Puxa quanto que desse peixe? De 30. O peixe é grande. 30 reais. Quatorze. Quatorze e treze. Certo. Quatorze e treze. Muito bom esse peixe. E já leva limpinho. Você comprando já leva limpinho. Já limpa na hora aqui. Bora. Isso aí. Vê só o movimento aqui da feira do Engaci aqui. Não seca. Vê. 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 Essa parte aqui. Vê. Vê. Aqui você vai encontrar a bandana da Coyaba. E a maçã rapaz. E a laranja também. A laranja aqui tá bonita aqui. Vê. Tá de coisa mesmo. Essa laranja. Seis e cinco. Seis e cinco aqui ó. Seis por cinco. Seis por cinco. Seis por cinco. Aqui na feira do Engaci aí ó. Bora. Lembra pra vocês que a feira aqui acontece a terça-feira. Engaci estado e Alagoa. Um pouquinho aqui direto pelo canal. Não tem a dizer aí ó. Agora estou me aproximando daqui da panca da gorinha. A gorinha aqui ó. Tem filé de camarão. Tem camarão. Isso aqui. O Andrés é o feixe ó. Isso aí ó. E a panca da gorinha aqui é assim ó. Até piaba manteiga também tem aqui ó. Oladinho aí. Olha vem pra banca da gordinha. Vem pra banca da gordinha. Ô meu pinguinha. Meu piquitinho. É todo bom. É isso aí. Eita meu piquinhatizinho. É ele mesmo ó. E tava sumido foi. Tá na correria. Ah velho Marinho. O que aconteceu? Nunca mais vem filmar a gordinha do peixe. Tá metido. Na palveira dos rios você tá vindo quarta-feira? Eu tô no sábado na Viçosa. Olha que coisa linda ó. Olha. 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 Olha se presta. Esse é bonito. É no lojão da gordinha do peixe que tem isso. Olha. O negocinho cabelo com cabelo. Caraca cabelo de banguela tem aqui ó. É na banca da gordinha. Que o piquito baixou. Olha que o piquitinho de cantora baixou de preço hoje olha. Quem tem piquito é a gordinha olha. É o piquito de cantora gente. Qual o preço é? O quilo do piquito é quinze e a piquitinho é cinco reais. É certo. Isso aí. A piquita baixou. E o camarão? O camarão tá lá ó. De vinte e cinco. O com cabelo, sem cabelo lá tá de trinta reais. Top de linha. Olha. Me lomenta meu tinguinha. É aqui na banca da gordinha. Quinze reais é o quilo. Vem meu tinguinha pra cá. Vem pra cá. Olha. Ainda tem caralho de asa olha. Caralho de asa de quinze reais na banca da gordinha. Esse é bom. Passa pra lá pra cá olha. Hoje tem mandizinho aquele gordinho que você fica fogoso. Aqui a gente passa viagra aqui no peixe. Eita. Passa viagra. Você vem com um negócio bem durinho. Passa pra cá tinguinha. Chega. E na banca da gordinha o que tem de famoso é o prequito. Olha. E o prequito baixou. Mais prequito. Mais prequito. E o prequito baixou e o cipó levantou. Olha a tinguinha. Cubina branquinha aqui só paga dezoito reais. Faz dezesseis viu. Olha a paparazzi. É. Chega pra cá. Chega meu tinguinha pro lado de cá. Olha que o cipó levantou de preço. Olha, olha. Balança pra lá. Balança pra cá. Balança pra cá com o negócio de segurança. Olha aí ó. É o cipó de padre. Olha. É cipó de padre. Mais prequito. Mais prequito da banca da gordinha. Tem muito viu. Quem vende prequito tá aqui. É verdade. Vem pra cá. Olha. Faz 15 meu amor. Olha o prequito baixou e o cipó levantou. É da banca da gordinha. A banca da gordinha. Mais camarão meu amor. Olha aqui ó. Coisa linda ó. Coisa linda. Coisa gostosa. De vinte e cinco. Olha lá que despopado tiquinha. Vem olhar. É verdade mesmo isso aqui ó. Olha. Coisa linda. De cinquenta e a vasilha é quinze reais. Olha. E tem esse aqui ó. De vinte faz dezesseis reais. É na gordinha do peixe. É na gordinha do peixe. Tudo misturado meu amigo viu. Beleza. Valeu. Aquele abraço e boas vindas pra você. Beleza. Valeu. Eita rapaz. Aqui na banca da gordinha aqui é só ninguém viu. Agora pense viu. É só qualidade aqui na banca da gordinha do peixe. Aqui na cidade do Ingasi. É o famoso do Brasil. Só comparecer aqui na banca da gordinha do peixe aqui. Só alivinha viu. É friquito de cantora pra lá. É friquito de cantora pra cá. É na banca da gordinha do peixe. E o movimento aqui tá bom. Olha. Isso aí. Rapaz. O chá aqui tá bonito viu. Mais bonito que o dono. Tá belíssimo. Tá de quanto aqui o quilo? Quarenta. Quarenta reais ué. Quarenta de rumbo. É só delícia viu. Muito bom aí aqui ó. E essa outra aqui tá de quanto hein? O retalho tá vindo de vinte e cinco. Ah o retalho tá vindo de vinte e cinco né? Isso. Ah sim. Fiz vinte e cinco. Três quarenta reais. Três quarenta reais. Três quarenta reais. Três quarenta reais. É só vindo aqui né? Não. Aqui. Icraíbas. Arapiraca. Palmeiras. Ah tá entendi. Tá certo. Valeu. Valeu. Isso aí. Valeu. Isso aí. Valeu. Isso aí. É. Chega a ser abril é. Meu véi. Eita fé bandido da fé. Pá rapa eu pensei que era outra coisa viu. Rapaz. Oi meu. Ai doido. Pichote joguinho. É rapaz. Isso o cara não entender né? Vai safado rapaz. Eu vou trazer e voltar tudo isso. É de novo é véi? Não coisa lorra. Coisa lorra. É mesmo? Coisa lorra. Esse homem é desenrolado viu. Eu to dizendo aqui. É. Aí é quatro por quanto? Quatro quilos por vinte. Eu vou dar de quatro. Quatro quilos por vinte? Quatro é vinte. E é para trás assim é? Diz pro povo que é o seguidor de tinga. Chega. Quem foi seguidor de tinga tem de esconda aqui. Chega. Esse homem é desenrolado viu. Eita. Cinquenta por cento. Tem de desconto eu vou dar de quatro. Está tudo em com o seguidor. Olha. Eita porra. Mas tu estás em pé ou é deitado? Ainda é pela negociação né? Ainda é pela negociação né? É verdade é. Exatamente é. Mas é assim para você que ele fala assim é porque ele vende. Ele vende sentado aqui na cadeira. Ele vende em pé de qualquer jeito aqui ele está vendendo né? Então é uma brincadeira essa daí né? É sim. Não mas nós está para negócio mesmo. Chega um velho assim cheio de dinheiro. Não tem uma perreira não. Só vende aqui ou vende em outra feira? Eu rodo um de tarde de grande pai. É mesmo? Meio do mundo aí é pequeno para nós. É mesmo. Olha aí que bom viu. Procurar a banca do? Do frango. Do frango. Do frango. Do frango. Do frango morto e do frango vivo. É. É. É verdade. Você quer me siga. É mesmo. É verdade. Valeu. Muito obrigado e boa vida. Tamo junto pai. Tamo junto. Valeu. Muito bom. E grande ó. Camarão. Tem a Tilápia também. Tá de quanto? Trinta. Trinta? Olha de trinta aqui ó. Rapaz a Tilápia tá quanto? Dezesseis. Dezesseis. Dezesseis ó. De lá para a grande. Olha. Dezesseis. Cadê o homem que cantou? Esse cara aqui. É cantor é? É meu amigo. Mas vai cantar alguma música hoje? Hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje não. É. Esse homem ia desenrolar viu. Agora o peixe tem muito ainda. Esse aqui tem bastante aqui ó. Olha cada tilápia. Cada uma é melhor do que a outra aqui ó. Aqui ó. Qual o preço? Quinze. Olha. De quinze reais aqui o quilo. Muito bom isso aqui ó. Quinze reais. Também quinze. Treze. 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 Isso aqui é treze. Deu 13 de 15 Aqui na feira do Itacir Aqui na feira livre O preço do peixe aqui é bom E eu morro Meta-feira aqui é assim Vamos lá Olha Tem bastante peixe Aqui na feira do Itacir tem peixe sagado Tem preço Peixe fresco também De melhor qualidade Esse pago sai quanto? Um pago 15 Olha o pago tá de 15 Olha camarão de 10 Camarão de 10 É aquilo ali Na promoção aqui Camarão de 10 no quilo Só paga 10 Camarão é 10 Camarão é 10 E o filé? 25 25 Filé de 25 aqui do camarão Muito bom Aqui você compra peixe Bom e barato Aqui na feira do Itacir Aqui na feira do Itacir E o movimento da feira aqui é assim Agora peixe tem muito aqui Aqui tem peixe de 5 reais aqui o quilo Olha o peixe aqui de 5 reais aqui o quilo Aqui na feira do Itacir Tem 10 2 por 25 Esse aqui eu faço 3 por 20 E essa aqui de 5 reais 4 por 20 4 por 20 10 3 por 20 2 por 25 Tem muito peixe viu E o preço também tá bom aqui O pessoal vende bastante peixe aqui 3 por 20 4 por 3 dias Ele tá vivo E ela correu E o movimento da feira do Itacir Aqui é assim Muito peixe Coisa boa E o peixe também tá bem baratinho Já vem aqui Olha só o movimento aqui Como é que é Aqui na feira do Itacir Tem peixe E o preço tá bom mesmo aqui Aqui na feira do Itacir Aqui também tem a banca Que vem muito tempero também aqui Olha Olha ele Apareceu Olha o homem do tempero Tem vários tipos de tempero aqui Até pimenta você vai encontrar também aqui Vem da paloja Aqui É Dá a mesma coisa O pessoal muda o consumo da embalagem Mas dá a mesma coisa O preço é o mesmo É E aí Meio paloja Tem qualidade e variedade viu Tá de quanto o pacote de tempero? Dois real qualquer um Dois real pacotão Pra temperar a sua panela Vem da beleza? E é pra aqui só mesmo Dois real Dois reais Dois reais Esse é bom demais Esse é barato demais E o preço tá bom É isso aí 30 dólares no tigre Beleza É isso aí Eita Vai ser um desrolado Feira do Itacir aqui é assim Mercadoria boi Mercadoria boi Esse também tá bom O melhor ainda É só um momento aqui Da frente É seu? É que coisa? É esse? Ó O Inham aqui tá de Dez reais um quilo Dez reais Olha Quatro pacotas é cinco hoje Quatro Quatro pacotas é quanto? É cinco? É Olha Quatro pacotas aqui é cinco Ela vende Ela vende barato Olha Três pacotas hoje É cinco E o povinho A feira aqui é assim Diga assim É difícil uma feira boa Renata aqui Muito boa Aqui a feira E verdura Essa aqui De real De real De real Tudo bom Beleza Rapaziada Do canal do Vigrezinho É É isso aí Tá vendo o que hoje? Vão irmão Vão irmão aqui Vão irmão É teu irmão é É teu irmão Olha ele aí Ei Ei Tô fazendo a mesma coisa aqui ó Tá vendo é como? O quiabo O quiabo? E o que era o machixe? Tem machixe? Ô Tem machixe? Acabou Acabou Eita rapaz E o quiabo aqui tá de quanto? Quis por dois Agora quem tem aqui Só quem tem é nós Da roça É Quinze por dois aqui o quiabo Mercadoria é boa É boa mesmo Boa Isso aí E o machixe também né? É Pode falar Pessoal lá Da Zoropa Você sabe quem é o pessoal da Zoropa Lá de Feira Grande? Não Sabe Às vezes você sabe É porque você não conhece Eu sei Todo mundo lhe assiste lá E ó Já começou a lhe seguir É mesmo? É Valeu Muito obrigado aí Eu lhe vi lá no canal do Tigatizinho Disse bem assim pra eu É Olha aí A gente gosta Tá ficando famoso aí Valeu Muita obrigada Exatamente É isso aí Com certeza É Muito obrigado Jú Tamo junto e misturado Eita rapaz Olha só o ouro Meu biguinho é fechadinho Tá de quanto? Trinta e quarenta Trinta e quarenta Só de quanto? É o real? Quatro Ah quatro Quatro reais aqui A gente tá passando aqui Tá de quatro reais Aqui tá barato Tá barato Tá barato Olha Quatro reais aqui a duas Quatro reais do jogo Aqui na feira do Incaxia Aqui ó Tá barato Ficou uma feira Boa reta Aqui ó Vê só o movimento Aqui como é Vou mostrar pra vocês Que a feira aqui Concece a terça-feira É isso aí Opa rapaz Cueca e meia Cueca e meia Qual o preço? Três e quarenta Faz até trinta Ó aí Barato que só né É barato É verdade E é pra vender Exatamente Valeu Muito obrigado Boa venda Vamos trabalhar Tá certo Bora São ouro Por aqui Eita Eita Por ali Ah tá Beleza Um abraço pra galera Da Lagoa da Areia Tu vai mandar um abraço pra quem? Lagoa da Areia do Mariano Lagoa Lagoa do Choeiro Lagoa da Areia do Chobolinha Beleza rapaz Valeu Isso aí Tá valendo Coente tem um real Coente é um real É um real Simbola também Simbola também Olha Coente se embora Eu só pago só um real aqui Ó Rua feira boa Recarta aqui Ó A feira do Inganci Paga um real Três por dez Chama da bota E a mortandela E a mortandela Tá de quanto? Vinte reais Vinte reais Dá pra passar um mês comendo Ó É barato aqui só Vinte reais aqui A peça aqui A mortandela Só paga vinte É barato demais Ó Aqui na feira do Inganci A terça-feira Peço que vocês Continuem se inscrevendo No canal do Tinga Tizinho Muito obrigado E deixa aqui Leque também Muito obrigado Beleza? Agora nesse momento Eu vou finalizando E lembro pra vocês A terça-feira aqui A feira do Inganci A feira aqui É retada aí E a banana tem Quatro reais Quatro reais A duza Tá barato demais Rapaz Corre pra loja também Olha Tá um real Tá um real Olha Tem um real Aqui é a feira boa De fazer as compras aqui Na feira do Inganci Agora piscina Uma feira boa Retada E valeu E até o próximo vídeo Se Deus quiser É isso aí